Quinta-feira, 15 de fevereiro, a imprensa vem noticiando que, segundo a Polícia Federal, eu enviei, em dezembro de 22, para os Estados Unidos, 800 mil reais, à espera de um golpe. Primeiro, enviei, sim, da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América, ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Dizia a nossa querida Polícia Federal que o último país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seriam os Estados Unidos, porque é um país democrata que respeita tratados, e esses recursos seriam imediatamente bloqueados. No mais, só em 23, brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. No mais, por que eles fizeram isso, assim como eu? Porque tínhamos dúvidas sobre a política e a economia do atual mandatário de esquerda. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.